Fala galera, aqui é a SinaArea e hoje temos dois novos jogos grátis para jogar no PC. Os primeiros jogos do Prime foram liberados e sim, Dark Souls 3, Red Dead Redemption 2 e GTA V sofreram aumentos de preço na Steam, exatamente isso. Bom, antes de começar com os destaques, eu apenas peço que vocês deixem o like aí no vídeo e inscreva-se caso caia o de paraquedas por aqui. Antes da notícia ruim, vamos para as notícias boas, né? Até o dia 9 de fevereiro, todos podem simplesmente jogar For Honor, de graça no PC via Ubisoft Connect e Epic Games Store, Playstation 4, 5, Xbox Series SX e também no Xbox One por tempo limitado. Vale citar que a gratuidade do For Honor não é permanente, viu rapaziada? E após o dia 9, todos perdem acesso ao jogo grátis. A versão disponibilizada no período gratuito será completa do game, incluindo o jogo base e todo o conteúdo já lançado pela Ubisoft. Caso você não conheça, For Honor é um jogo de ação medieval multiplayer que foi lançado lá em 2017. Já ficou grátis em tudo que é lugar desde 2017, mas é um jogo que ainda tem uma base de jogadores razoável, beleza? Vale a pena experimentar de graça, principalmente se você não pegou ele de graça lá na época em 2019 e 2018. Bom, para jogar For Honor de graça aí é só você acessar essa página do final de semana gratuito até o dia 9 de fevereiro, tá? Daí você acessa a sua plataforma de preferência e faz o login, beleza? Vou deixar o link do game grátis aqui no meu site nessa página de For Honor, pode ser jogado de graça no PC. Aí você desce tudo e o link está aqui no finalzinho da matéria. Acesse aí no gameplayscars.com.br ou pelo link do comentário fixado. A Amazon liberou The Elder Scrolls 3 e mais jogos no Prime Gaming. Na verdade foi só mais um jogo, né? Os novos jogos do Prime Gaming de fevereiro finalmente foram liberados, mas dessa vez a Amazon liberar os jogos por semana, tá? Diferente do tradicional quando a empresa liberava os jogos na virada de todo mês. Sendo assim, a partir de hoje é possível resgatar apenas os jogos The Elder Scrolls 3 e o Olsen Masters. E os outros games serão liberados nas próximas semanas de fevereiro. Ó, conforme você pode ver aqui na página do game.amazon, tem aqui os conteúdos todos, conteúdo no jogo e jogos semanais. Agora são jogos semanais, tá? Aí temos aqui apenas o The Elder Scrolls 3 e o Olsen Masters que são as novidades. Os outros jogos aqui que terminam em 300 dias são jogos que já estão disponíveis desde o final de dezembro. Então as novidades são realmente The Elder Scrolls 3 e o Olsen Masters. Aí esse The Elder Scrolls 3 você resgata e ativa na sua conta da goc.com, beleza? Eu vou deixar as informações úteis para vocês aqui no meu site nessa página. Aqui eu deixei o link da assinatura, vai estar na descrição também. E as páginas de resgate e também as datas dos próximos jogos, tá? No dia 9 de fevereiro teremos mais dois jogos. No dia 16 mais dois jogos. E no dia 23 de fevereiro mais três jogos. O que você achou dessa mudança da Amazon entregando os jogos por semana? Comenta aí embaixo. E ainda nas gratuidades, na sua mais recente onda de lançamentos na Steam. Ontem a Ubisoft lançou o jogo gratuito Trackmania no catálogo da Valve. E o lançamento grátis já atingiu mais de 2 mil jogadores simultâneos na loja. Lançado inicialmente lá em 2020 pela Ubisoft, Trackmania é um jogo gratuito da clássica franquia de corrida da Ubisoft Nadeo. Trazendo corridas multijogadoras além de campanhas inéditas a cada três meses, competições online e muito mais. Bom, para jogar esse Trackmania de graça na Steam é só você abrir a página dele aqui, obviamente, e clicar no botão jogar ou no adicionar à biblioteca. É um jogo até que divertido, porém ele tem um sistema de licenças que você precisa comprar para ter outro acesso ao game. Porém não está aparecendo nenhum sistema de licença aqui na página da Steam. Eu estou achando que a Ubisoft fez uma traquinagem aí de colocar você para acessar a Ubisoft Connect e tentar comprar ele lá no aplicativo da Ubisoft Connect. Assim não paga a comissão da Valve. Eu acho que é isso que a Ubisoft fez, mas comenta aí embaixo se você já experimentou ou não o Trackmania grátis aqui na Steam. Vou deixar o link do game grátis aqui no meu site e nessa página também, beleza? Aí você desce tudo e o link está aqui no finalzinho da matéria. Confere aí no comentário fixado. E sim, Dark Souls 3 agora é mais caro do que o Elden Ring na Steam. E eu não estou mentindo, você ouviu certo. Ontem reportamos que o Dark Souls Remastered sofreu um aumento de 33% no seu valor na Steam. E agora é a vez do Dark Souls 3, que após o aumento realizado pela Banzai, ficou mais caro do que o Elden Ring, o jogo mais recente lançado pela From Software. Dark Souls 3 sofreu um grande aumento de 67% no seu valor base e agora custa R$ 257,90 na Steam. Enquanto o Elden Ring custa R$ 249,90. Qual o sentido desse aumento? O preço anterior de Dark Souls 3 era de R$ 160,00 na Steam e o jogo não recebe descontos há mais de um ano. Vale citar que o novo preço do Dark Souls 3 é 59% mais caro do que o valor sugerido pela Valve, que é de R$ 162,00. Você pode ver aqui, Dark Souls 3, R$ 257,90 na versão base e a Deluxe R$ 365,00. Meu Deus do céu, se você abrir aqui o Steam Database, você vai ver que o preço sugerido pela Valve é de R$ 162,00, minha nossa cenoura. Inclusive, o Dark Souls 3 ficou mais caro do que o Elden Ring. Elden Ring ainda custa R$ 249,90 aqui na Steam e não duvido nada esse preço também subir em breve, tá? Mas calma que o buraco é ainda mais fundo, tá? Porque após a Bandai aumentar o preço de Dark Souls 3 na Steam, foi a vez da Rockstar Games. Também aumentaram o valor dos seus dois maiores jogos na Steam. Red Dead Redemption 2 agora custa R$ 300,00 e GTA V custa R$ 91,00. Os novos valores representam um aumento de 25% no jogo Red Dead Redemption 2, que antes custava R$ 240,00. E 30% de aumento no GTA V, que custava R$ 70,00 desde 2018 na Steam. A versão completa do Red Dead 2, rapaziada, chamada de Ultimate, agora custa R$ 400,00, representando um aumento de 14% no seu valor. E apesar de Red Dead Redemption 2 ser um jogo caro, ele ainda é um dos jogos que constantemente aparece em lista de mais vendidos na Steam sempre que recebe alguma promoção. Além de também ter atingido o recorde de 70 mil jogadores simultâneos apenas na versão Steam 5 dias atrás, conforme reportado pelo Steam Database. Exatamente isso, o Stonks para Rockstar, viu que o game está dando pico de jogadores simultâneos e vai lá e aumenta o preço para acabar com o pico de vez. Vale estar que na última promoção na Steam, o Red Dead 2, foi comercializado por R$ 78,00, um valor que deve demorar muito para voltar. Tá, rapaziada? Não vejo esse game por menos de R$ 100,00 tão cedo. Quem comprou, comprou. Recomendei várias vezes vocês comprarem pelo valor de R$ 78,00. Recomendei também várias vezes vocês aproveitarem para comprar na Epic Games com cupom, daí saia por R$ 60,00 em várias oportunidades. E comenta aí embaixo se você aproveitou alguma dessas oportunidades que eu sugeri. Enfim, Red Dead 2 agora preço de console R$ 300,00. É absurdo, rapaziada. E o GTA V aqui, ó, tá mostrando R$ 82,00, só que tá com 25% de desconto, tá? Na versão Premium. Geralmente essa versão Premium custava uns R$ 30,00 em promoção. Bom, e por fim, alguma coisa boa, né? A Epic Games liberou ontem uma nova promoção chamada de descontos de fevereiro, trazendo muitos jogos baratos com até 95% de desconto no PC, que ficará ativo até o dia 16 de fevereiro, tá? Não temos o Red Dead Redemption 2 nessa promoção, então o preço também deve subir em breve na Epic. E também não temos cupom de desconto, beleza? Bom, entre os destaques da promoção temos diversos jogos da Sony, como o God of War por R$ 119,94 aqui na loja, 40% de desconto. Se você for comprar aqui na Epic, usa a nossa tag de criador GameplayScass, exatamente o nome do canal, para ajudar o nosso crescimento. Nessa promoção da Epic também temos o Marvel Spider-Man Remastered por R$ 167,00. O menor preço já do Spider-Man Miles Morales, que sai por R$ 134,00. 33% de desconto aqui na Epic. Também temos aqui a versão completa do Horizon Zero Dawn, saindo por R$ 66,00, ótimo preço. O The Witcher 3 na versão Complete Edition, que é a nova versão lançada em dezembro, saindo por R$ 20,00. Vale muito a pena, viu rapaziada? Recomendo bastante vocês comprarem esse game, seja na Steam, na Epic, na GOC, em qualquer lugar. Sempre vale a pena R$ 20,00, versão completa. Também temos o Metro Exodus, com o menor pré-histórico por R$ 14,00. Vale muito a pena, 75% off na versão base. E a versão Gold, aí está R$ 19,00, está muito barato isso aqui. Sei lá, vai que os caras aumentam o preço, né? Então, é bom aproveitar essas promoções enquanto podemos. Aí também temos aqui ainda o menor preço do Immortals Fenyx Ryzen, saindo por R$ 50,00 aqui na loja da Epic, 80% de desconto. E também o Watch Dogs 2, que finalmente saiu por menos de R$ 20,00. Fazia muito tempo que o Watch Dogs 2 não atingia o valor de R$ 19,00 em promoção. Está aí saindo com 85% de desconto na Epic Games Store até o dia 16 de fevereiro. Bom, tem vários jogos aí da Epic Games Store que estão com descontos que eu não coloquei aqui no vídeo para não ficar muito maçante. Mas se você tiver interesse na lista completa, eu vou deixar aqui no meu site, nessa página da promoção, beleza? Aí aqui nessa página tem todos esses jogos. Tem realmente muito jogo nessa promoção. Então vale a pena dar uma conferida caso você tenha interesse. Tem bastante coisa bacana, mesmo sem cupom de desconto da Epic, beleza? Vou deixar o link dessa página na descrição e no comentário fixado para vocês. Bom, e é isso. Esse foi o vídeo aí dessa sexta-feira com novidades, jogos grátis, jogos mais caros e promoções. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques do vídeo. Lembrando que aí embaixo, no comentário fixado e na descrição, vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Compartilhe com os amigos. Eu vejo vocês na próxima. Falou, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.